Olá, tudo bom? Espero muito que assim, perdão pela minha ausência aqui no canal. E gente, eu peço pra vocês ignorarem a qualidade de vídeo. Meu celular não tá muito bom pra gravar, mas enfim, tô aqui pra relaxar vocês. Eu vou fazer um somzinho bem gostoso, bem relaxante, pra vocês dormirem bem tranquilos. Eu espero muito, 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 muito que vocês gostem e que vocês aprovem, tá bom? Ah, antes que eu me esqueça, deixa eu falar, gente. É, teve inscrito aí que me pediu pra eu fazer contando minha história em ASMR. Mas eu acho que não convém, porque a minha história é muito triste. E pra você ter um soninho bem tranquilo, você tem que ouvir com essas boas, com essas boas. Então, eu tô aqui pra passar positividade pra vocês. Esse canal é pra eu passar energias positivas pra vocês. Então, eu não achei esse canal adequado pra eu contar a história da minha vida passada. Minha vida foi muito triste. E eu não quero passar isso pra vocês, tá bom? É, eu vou fazer uns toques aqui, uns tapping, uns sonzinhos com a boca. Espero muito que vocês gostem e que vocês aprovem, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Relaxem, tá? Espero muito ajudar você aí do outro lado da telinha. Que está com o Zônia a ter aquele soninho que todos merecem. Gente, eu estou toda descabelada, porque já tô pronta pra ir dormir. Eu vou deixar esse vídeo carregando aqui, não sei que hora que vai estar no canal, tá? Eu vou deixar esse vídeo carregando aqui, não sei que hora que vai estar no canal. Vocês viram que eu deixei crescer minhas unhas? Eu deixei crescer minhas unhas, ó. Pra eu poder fazer esse stepping que vocês tanto amam. E aí Eu vou deixar esse aí. Relaxem, relaxem Relaxem, relaxem Relaxem, relaxem Relaxem, relaxem Relaxem, relaxem Com a barriga pra cima Você pode ter pesadelo Tá bom? Deite de ladinho E tenha um ótimo sono Tô com a barriga pra cima Deixe nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, seu comentário é muito importante Esse é para mim Se inscreva no canal Me perdoem gente, me perdoem, me perdoem, me perdoem, tá? O cachorro lateu, eu moro em casa de esquina E os cachorros latem, voltem à dormida Feche os olhos e relaxem E a mão e eu moro em casa de esquina E a mão e eu moro em casa de esquina Obrigado. 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 O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês gostaram. Não esquece, deixe seu joinha, que é muito importante para o canal. Até o próximo. Beijos. Beijos.